Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Vinícius, eu dou aula de violino desde 2014. Em 2016 eu fiz meu primeiro curso com o professor Ricardo Sander, na época o Como Ensinar Violino 1.0. Tive excelentes resultados aplicando nas minhas aulas que foi aprendido no curso. E esse mesmo curso me abriu oportunidades para ensinar violino para crianças a partir dos 3 anos de idade. Algo que até então, antes de realizar o curso, eu julgava ser impossível de se fazer. E passando os anos, eu fui percebendo que, apesar de ter em mãos uma metodologia extremamente eficiente, ainda faltavam alguns pontos para serem repensados ou reformulados em relação, por exemplo, ao funcionamento do nosso estúdio, a forma como eu divulgava o meu trabalho, a questão da comunicação com os pais e com os alunos. Enfim, vários aspectos relacionados à rotina de trabalho de um professor de música. Foi aí que, no finalzinho de 2020, surge o novo curso do professor Ricardo, o Como Ensinar Violino, Escola de Professores. Um curso num formato bem diferenciado, bastante completo. E eu poderia alincar aqui vários conteúdos, vários temas que foram aprendidos. Mas eu queria dizer que, neste período de férias, nós preparamos várias mudanças, várias novidades, fruto do que foi aprendido no curso. E já nas primeiras semanas, com o retorno das aulas, eu pude verificar um resultado extremamente positivo, envolvendo três aspectos. O primeiro é a questão do engajamento dos pais, no processo de aprendizagem dos filhos. O segundo é o próprio desempenho dos alunos, que tem melhorado, consequentemente. E, por último, o momento da procura que é o nosso trabalho, por meio de uma cresce de novos alunos no nosso estúdio. Então, pessoal, eu recomendo muito esse curso. O professor Ricardo, ele compartilha conosco ali muito da sua experiência, por meio de dicas, aprendizagens que dificilmente nós encontramos em outro lugar com outros profissionais. Então, eu recomendo muito. Valeu!